Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de julho de 2019. No mês passado eu li cinco livros e eles foram livros bem diferentes entre si, como meio que de costume desse ano, porque eu tô lendo muitas coisas bem diversas, e eles foram livros bem menores do que o último que eu li, que vocês vão descobrir no mês que vem. Porque foram leituras assim, de duzentos, trezentos capítulos, não, de duzentas, trezentas páginas, então eram leituras assim, que dava pra fazer bem mais rápido. Mas antes é bom lembrar que eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês comprarem esses livros na Amazon, se vocês gostarem, se tiverem interesse. E também vai ter o Minuto Certinho em que eu falo sobre cada um desses livros, caso você queira pular e ouvir diretamente eu falar sobre um desses livros em específico. Então, agora sim, vamos de fato aos livros. O primeiro deles que eu tenho pra comentar é o livro Vilão, da V. A. Schwab. É basicamente sobre pessoas que descobrem que é possível você adquirir superpoderes com experiências quase-morte. O famoso EQM, que agora tem bastante série, filme, falando sobre esse tipo de coisa, que é basicamente quando você passa por algum evento, digamos assim, que é muito traumático e você quase morre. Tipo, um afogamento, ou quando seu coração para de bater e depois volta durante alguns minutos. E nessa realidade em que a Vitória criou, as pessoas quando passam por isso, elas recebem poderes. E são poderes bem diversos entre si. E como já é clássico dela também, ela sabe fazer os capítulos terminarem de uma maneira que vai te instigar pra querer continuar lendo. E a forma que ela escolheu narrar esse livro também é muito legal, porque ela é dividida entre passado e presente. E também intercalando os pontos de vista dos dois personagens principais, que é o Vitor e o Eli. Eles dois eram amigos na época da faculdade e aí eles tiveram essas experiências, no caso eles forçaram uma experiência quase-morte, pra adquirirem poderes. E eles aí estão nesse embate de, na verdade, um acha que o outro é o vilão da história. O Eli acha que ele é o herói e que o Vitor é o vilão. E o Vitor acha o contrário, que ele é o herói e o Eli é o vilão. Então o livro tem vários desses embates de você tentar realmente se questionar sobre o que de fato nos torna heróis e vilões. O que é muito legal. Um outro livro que eu também li no mês passado e que eu amei é Donnie Darko, do... Donnie Darko, do Richard Kelly, que é o criador, autor, roteirista, diretor, dono. Ele é basicamente tudo de Donnie Darko e esse livro é um pouco sobre essa trajetória de como foi, de fato, produzir, criar, enfim... Fazer o filme rolar. Eu já adorava esse filme antes de ter lido esse livro e eu ganhei, inclusive, no Amigo Oculto, que a gente fez, acho que uns dois anos atrás. E eu nunca tinha lido. Perdão. Ao contrário do que pode parecer, já que a gente tá aí bem familiarizado com o livro virando filme, o filme virando livro, esse livro aqui, ele é uma experiência completamente diferente do filme. Enquanto o filme explica a história, o livro, ele vai contar um pouco dos bastidores da história e também sobre o processo criativo dele. E não só isso, como também o roteiro, enfim, algumas outras coisas que a gente pode comentar mais pra frente. Bem no iniciozinho, o Jake Gullahal faz uma introdução sobre o que é o Donnie Darko e sobre o que ele acha que acontece e sobre a importância do filme. Depois entra uma entrevista que é bem grande, mas que é incrível, de um jornalista entrevistando o Richard. E essa entrevista, ela faz com que todo esse processo dos bastidores não fique chato, porque as perguntas são bem diretas e o Richard também responde as coisas bem diretamente. Então é tipo, como foi criar o filme? Pá. Como foi fazer contato com o ator? Pá. Só que o jornalista conseguiu conduzir essa entrevista de uma maneira cronológica. Pra encerrar essa coletânea, tem aí sim a parte de quem gostou do filme e quer saber, que é o roteiro original do filme, no caso o roteiro que eles usaram pra gravar. Então todas as cenas estão aqui dentro e como é roteiro, não diz muito o que o personagem tava pensando, não faz descrição de cena. Fala do personagem e uma descrição bem rapidinha do que ele tá fazendo. E de fato a última coisa é o livro da Teoria da Viagem no Tempo, se eu não me engano é esse o nome? A Filosofia da Viagem no Tempo, que aparece no filme, mas no filme eles não falam muito sobre esse livro. E quando você de fato lê o livro, fica tudo mais faz sentido, porque as coisas que o Donnie ele leu e ele tem umas sacadas no meio do filme, você realmente consegue entender o que ele tava pensando naquela hora e o que que de fato acontece pra chegar naquele final doido que o filme tem. Enfim, falei muito sobre esse livro, de qualquer forma eu amei, amei muito, muito, muito e agora eu sou mais fã ainda de Donnie Darko que antes. Outro livro que eu também li esse mês e que também devia ter lido há muito tempo é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Esse aqui, se eu não me engano, é o livro mais famoso dele, já foi traduzido pra vários países do mundo. Eu me senti muito mal lendo esse livro, porque realmente ele é desses livros que você vai ler e você vai ficar triste, porque ninguém tá acreditando naquela situação e você fica se imaginando naquela situação e é horrível. E tipo, se a gente for olhar com essa visão de pessoa, né, humanizar a questão, realmente é um livro horrível, porque você vai se sentir mal. Só que se você for analisar de uma maneira crítica, né, pensando que esse livro foi escrito por uma pessoa e tudo mais, você vê que esse livro é brilhante, porque o Rafael Montes conseguiu fazer com que os leitores se colocassem no lugar da Clarice e você fica mal por ela. Então, tipo, é brilhante a maneira que ele conseguiu realmente traduzir todas essas questões doidas que a gente tem na nossa cabeça e colocar tudo isso dentro do livro pra você realmente se sentir angustiado, você se sentir, tipo, nervoso e apreensivo em todos esses momentos. A Clarice, ela é uma menina que ela conhece o Theo numa festa e, na verdade, num churrasco e o Theo é vegetariano, então, assim, já tá tudo começou errado. E o Theo, ele é, de fato, o protagonista do livro e ele se apaixona pela Clarice, assim, na primeira vista. Só que ele é uma pessoa um pouco doida, porque ele começa a perseguir a Clarice e o que ele faz? Uma coisa, assim, que eu acho que é super normal, que é você levar a pessoa pra uma viagem e fazer com que a pessoa se apaixone por você. Só que não é bem levar uma pessoa pra uma viagem. Ele sequestra ela, só que com o pretexto ali de que ele tá levando ela pra uma viagem que ele vai convencer ela de gostar dele. O Theo é uma pessoa tão manipuladora e tão absurda e tão, tipo, sabe, da raiva porque ele faz todo aquele cenário parecer que é uma coisa positiva, que é uma coisa legal e que ela não tá sendo sequestrada. Inclusive, ele coloca ela como a verdadeira vilã. Tipo, nossa, como assim? Eu tô fazendo tudo de bom pra você e você me trata desse jeito e você é ridícula, nananããã. E, tipo, você fica angustiado porque você se sente manipulado, assim, como ela. É revoltante, na verdade, você, tipo, ler esse livro e ver todas essas coisas acontecendo e você não poder fazer nada, você não poder entrar na história e dar uns tapas na cara dele. Mas, de qualquer forma, é uma leitura muito legal pra se você gosta desse tipo de coisa, assim, de... né, de suspense policial e pessoas doidas, fazendo coisas doidas e tudo mais. Então, é realmente um livro muito bom e, tipo, eu não sei alencar melhores livros do Raleigh for a Monte porque eu amo todos eles de uma maneira igual e são todos incríveis. De fato, agora, para o próximo livro, temos aí Walter Hugo Mãe, O Nosso Reino. Esse livro aqui eu li, assim, engatado no primeiro que eu li do Walter Hugo, que foi O Paraíso e São Os Outros, que, pra mim, foi um livro incrível. Eu comentei sobre esse livro aqui brevemente no vídeo passado das leituras de junho. E esse daqui já foi um livro completamente diferente, porque eu tava muito na vibe do outro livro, de ser uma leitura rápida e coisas, assim, felizes e tudo mais. E esse daqui já foi um livro, assim, que eu fiquei muito decepcionado. Não decepcionado porque o livro é ruim, mas sim decepcionado porque eu achei que ele também ia ser nessa vibe. Então eu acho que eu coloquei uma expectativa errada dentro do livro. É um livro, assim, é um livro que você realmente precisa estar aberto pra entender a história e, sabe, aceitar as coisas que o autor tá te passando. O livro, ele é narrado por uma criança que tentou ser uma santa, sabe? Tipo, aquelas pessoas, assim, que não fazem besteira e tudo mais. Só que tem muito dessas questões religiosas e de você, literalmente, ser santo, de parar de fazer besteira, fazer milagres e tudo mais. Ele também mistura muitas coisas hipócritas que realmente acontecem no mundo real com essas pessoas que se dizem santas. Mas, pra mim, não ficou muito claro o que ele quis passar. Se era realmente fazer essa crítica ou se aquela crítica ficou uma coisa jogada. Porque em alguns momentos ele, o personagem, no caso, ele é até bem preconceituoso sobre algumas coisas, sobre algumas questões. E em momento algum tem um questionamento em cima disso. Aí eu não sei se era pra, de fato, as pessoas que estão lendo também se sentirem meio enojadas de terem presenciado aquilo. ou se, de fato, ele só esqueceu, ou ele só realmente não se importou em fazer uma crítica social em cima daquelas... desses pequenos problemas que a gente sabe que existem na Igreja Católica, no Cristianismo e tudo mais. Mas, enfim, é isto. E o último livro que eu li no mês foi Coroa Cruel, que até então era o último livro que eu tinha pra ler, de A Rainha Vermelha, que, no caso, agora só falta, de fato, esse último livro, coletando de contos, que saiu. E, se eu não me engano, dentro desse novo livro tem alguns contos que eram desse livro aqui. Um dos contos que tem dentro desse livro é sobre a Farley, que é uma das líderes lá da Guarda Escarlate. E ela tá indo de Lakeland, se eu não me engano, pra Norta. É algo do tipo. Então fala um pouco sobre como é que foi esse processo dela de sair de um país, ir pro outro, começar a espalhar as coisas da Guarda Escarlate. E é legal que esse conto, em específico, se passa ao mesmo tempo ali de A Rainha Vermelha. Então, em vários momentos, a gente vai ver flashes de coisas que foram espelhadas de A Rainha Vermelha. Coisas que vão aparecer na TV, que até a Mary é citada. E o livro acaba, no caso, esse conto acaba especificamente quando a Farley encontra a Mary. Então a gente conhece todo esse processo de quando elas se conheceram no livro 1, da Rainha Vermelha, até antes. E o outro conto que eu também amei, eu acho que, tipo, é um dos melhores contos, assim, de história, das paralelas que eu já li, é da Coriane Diakus, que é a mãe do Kao. Quando a gente começa a Rainha Vermelha, a gente já sabe que o Kao não tem mãe, ela morreu. E no lugar da mãe, o rei agora tem uma madrasta, né? Na verdade, o Kao tem uma madrasta, que também teve um outro filho. E aí tem toda aquela briga ali de quem vai ser o próximo rei e tudo mais. E, enfim, isso é a questão de a Rainha Vermelha. Nesse livro aqui de contos, né? Nesse conto em específico, a gente conhece um pouco também sobre a trajetória. E aí ela vai lá pra capital e ela começa a conhecer, o cara conhece o futuro rei, nananana, quando vê, ela se tornou rainha. E eu amei esse livro. É bem curtinho, realmente, você lê, assim, em um, dois dias, no máximo. E ficou muito legal. E eu tô muito louco pra assistir... Assistir não, pra ler o outro livro que também lançou, de Rainha Vermelha. Então, basicamente, esses aqui foram os livros que eu li no mês de junho. Me digam aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Quais foram os livros que vocês leram no mês passado. Eu estou fazendo esse vídeo um pouco tarde, não é mesmo? Já estamos aí quase na metade do mês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus